Oi gente, tudo bem? Fazendo esse vídeo que foi um vídeo muito pedido pelas mães que chegam no Japão, as mães que já estão aqui, que é qual a diferença entre o Hoikuen e o Yojian, que seria a creche japonesa. Então, vou começar falando um pouquinho do Hoikuen e depois eu vou falando as diferenças ao mesmo tempo, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem que são completamente diferentes as duas coisas. Então, o Hoikuen, imagina que ele é uma creche pública, enquanto o Yojian é uma escolinha. Então, o Hoikuen, ele é a partir de muitas creches, a partir já de quando nasce, recém-nascido você precisa trabalhar, você pode levar o seu filho para o Hoikuen, enquanto o Yojian é a partir dos 3 anos de idade. Os dois vão até o Shogaku, que é até mais ou menos 6, 7 anos de idade. Então, de novo, o Hoikuen, quando nasceu você precisa trabalhar, seu marido já trabalha, a família precisa complementar a renda trabalhando, então você leva seu filho para o Hoikuen. E se você tiver um filho já com 3 anos ou mais, ele pode ir para o Yojian, pode ir tanto um quanto o outro. Então, essa é a diferença. O Yojian, ele não aceita crianças recém-nascidas. Só lembrando também que varia de acordo com a cidade, de acordo com a região, até mesmo o horário, o horário da creche do Hoikuen, ele é mais ou menos por volta das 7h30 da manhã até as 6h, 7h da noite, como eu falei, dependendo. Então, assim, é realmente para quem precisa trabalhar. A mãe e o pai precisam estar trabalhando para você conseguir deixar o seu filho no Hoikuen. Enquanto o Yojian, não. Então, é uma escolinha particular, né? Os valores já estão definidos, os valores da mensalidade já estão pré-definidos. Então, o horário também está pré-definido. Geralmente, das 9h da manhã até as 2h da tarde também, variando aí de acordo com a cidade. E de acordo também com o Yojian, o Hoikuen também, né? Às vezes, na mesma cidade, tem horários diferentes. Enquanto eu falei da mensalidade, né? Do Yojian, que é pré-definido. No Hoikuen, ele vai variar de acordo com a renda da família. Então, isso aí, de acordo com quantos filhos você tem, se é o segundo filho, o terceiro filho, você vai receber o desconto. Porque é da prefeitura, o governo que faz, né? A gestão dos Hoikuen. Enquanto o Yojian, não. O Yojian, muitas vezes, é particular. Existe também os da prefeitura, que é chamado de Kodomoen. Mas, basicamente, é uma escolinha, né? Que você paga a mensalidade ali pré-definida para o seu filho dos 3 até os 6 anos de idade. E também tem matérias. Às vezes, tem a aulinha de inglês. Às vezes, tem a aulinha de Taisho, que seria tipo uma ginástica olímpica. Então, eles têm a matéria. Eles ensinam hiragana, katakana, alfabeto. Enquanto o Yojian é mais mesmo o creche. Vai ter uma pessoa ali responsável, formada para cuidar, olhar as crianças ali enquanto elas brincam. E alguns Hoikuen também colocam alguma coisa no currículo, né? De aprender a escrever, a ler. Mas, não é em todos os casos. Não é em todos os lugares. É, basicamente, mesmo para cuidar do seu filho enquanto você precisa trabalhar. Outra diferença é que o Hoikuen é obrigatório ter o almoço. A comida ali, o lanche ou, então, o almoço. Já o governo já pré-define essa regra que tem que ter, né? O Kyushoku, que seria a refeição. Enquanto o Yojian, não. O Yojian, às vezes, pode ter o bentôzinho lá para todo mundo, que é a marmitinha lá. Ou, então, eles podem pedir que ele levem de casa. Você precisa fazer a marmita do seu filho, o almoço do seu filho para ele levar junto. Então, essa é mais uma diferença, né? No Yojian, às vezes, tem almoço da escola, às vezes, não. E no Hoikuen, sempre vai ter. Você não precisa se preocupar com essa parte da alimentação do seu filho. Outra diferença também é onde você vai, qual o setor da prefeitura, né? Que você precisa ir se tiver algum problema. No Hoikuen, você vai para o Fukushika, né? E no Yojian, você vai para o Gakokyoikuka. Então, são dois setores diferentes da prefeitura que fazem, né? Essa legislação que faz, né? Toda a licenciatura que vai, se você tiver algum problema em relação, né? Ao qualquer um dos dois, aí você vai lá. E outra coisa também, que eu estava já esquecendo de falar, é você, no Hoikuen, né? Como eu falei, é da prefeitura, então, às vezes, tem aquela coisa de vaga. Tem muitos alunos, a vaga é pouca. Às vezes, né? Não dá conta, né? Porque desde o recém-nascido até os seis anos, então, assim, às vezes, principalmente cidades grandes, tem aquela coisa de, ah, eu não consegui vaga no Hoikuen que eu queria. Então, eles te mandam para um Hoikuen mais, né? Para uma creche um pouquinho mais afastada da sua casa. E é justamente, você vai na prefeitura para você se inscrever no Hoikuen. e fala, olha, vou trabalhar, precisa trabalhar, então, eu queria colocar meu filho na creche da prefeitura. Então, você, né? Para se inscrever, você vai lá. E no Yo Team, você vai, você escolhe a escola que você quer ir, né? Você olha ali, ah, essa escola, ela foca bastante na parte da educação física. Ah, essa escola, eles fazem mais atividades, tipo, montessorianas. Essa escola aqui é um pouquinho diferente. Então, se você vai na escola, você vê qual o método que eles usam, você pode escolher qual delas que você quer colocar o seu filho. E aí, então, né? Você resolve muitas coisas ali com o Yo Team mesmo, né? Não na prefeitura. Mas, enfim, são... Só pensar aqui, o Hoikuen seria um órgão, né? Um lugar da prefeitura, do governo, enquanto o Yo Team seria uma escolinha ali que você paga mensalidade do seu bolso, que está pré-definido. Então, essa é a diferença, né? Entre Hoikuen e Yo Team, para esclarecer, assim, todas as dúvidas das mães. Eu espero que tenha ajudado muito. Compartilhe o vídeo com as suas redes de mães, para que todo mundo fique sabendo dessas informações e escolha o que é melhor para o seu filho. E até a próxima. Bye, bye!